Olá galerinha, tudo bom? Paulo Web aqui, estamos com mais um episódio da série Deixando de Vacilar, hoje estrelando o Balrog. Vamos deixar de vacilar contra algumas das principais táticas que eu vejo a galera caindo. Esse vídeo é especial para o Spider, o Spider é assinante do nosso centro de treino para jogos de luta, faz coaching comigo, por isso estou usando a Juri, porque é o personagem principal dele. As demonstrações de hoje serão feitas com a Juri, mas basta você aplicar o que eu for falar aqui com o seu personagem principal. Vamos lá gente? Sinário do cassino, clássico do próprio Balrog. Bom, primeiro de tudo, ops, o que está acontecendo que o Balrog está reproduzindo alguma coisa? Está com vida? Vamos lá, a gente tem que definitivamente punir todos os dash punches fracos, ok? Esse aqui ó. Por que o fraco? Porque o médio e o forte são aqueles que trafegam mais pela tela, eles são mais fáceis de punir com golpes médios, né? Seis frames e tal. O fraco é esse que vai curtinho, então se ele não for muito bem espaçado para pegar assim na pontinha, tá vendo? Que não dá para punir ele aqui. Se ele não for bem espaçado assim, se o cara espaçar ele muito mal, tipo de pertinho, a gente consegue punir, de boa. Vocês podem ver, ó. Se o fraco não vai, mas o chute fraco da Juri vai. Tá vendo? Então se for de perto, puna esse dash punch, ok? Estamos conversados. A gente também tem que punir os V-Skills do Balrog, tá? O V-Skills soco, ele só vai ser punido, punível, se o cara se passar mal também. Porque pode ser que ele pegue na pontinha da luva assim, vocês viram? Aí não dá para punir mesmo. Ó. Aqui até deu. Mas por ele ser menos 4, acho que a Juri até consegue de uma boa distância. Ah, já não deu. Tá vendo? Muito bem espaçado esse aqui agora. Tá vendo? Não dá para punir. Então, mas se ele for mal espaçado, de mais perto a gente consegue punir com um golpe de até 4 frames. de mais. Tipo esse aqui. Ops, dropei. Isso pega? Acho que pega. Tá meio longe, né? Acho que não vai pegar, não. Vai pegar só um. Dois chutinhos fracos também. Ok? E o overhead. O overhead é sempre unsafe, tá? A gente pode punir tranquilamente com um golpe de até 6 frames. No caso da Juri, soco o médio agachado, o target com um pé também. Pega. Ok? Não deixe esses golpes passarem sem nenhuma punição, sem que você os castigue, beleza? Beleza? Os target combos também do... do Balrog. Ahn... Olha esse aqui, ó. Menos 8. Dá para a gente punir até com um golpe forte da Juri. Se ele for baixo de pé. Tá? E se ele for até o final. Se ele for até o segundo, ele não fica menos 8 não. Ele fica menos 7. Mas mesmo assim dá para punir bem. Ó. Soco médio. Target combo também. Ok? E o agachado também, de dois socos agachados que pegam na perna, também é punível. Então, vamos punir todos esses target combos do Balrog na defesa, beleza? Ah, isso aqui é muito importante, ó. O... Ops. Isso aqui, ó. Dash Punch e Axe cancelado no V-Skill é negativo, gente. É menos 2, tá? Não deixe o Balrog continuar o turno dele igual ele tá fazendo aqui, ó. Pica no botão depois. Interrompa. Que o turno é seu. Ok? Sempre interrompa. Você pode fazer assim, você pode... É, né? Fazer um combo, né? Como eu tô fazendo. Nesses casos, esse combo só pega em counter, né? Mas você pode fazer o seu combo que não pega em counter também, se tiver em dúvida. Você pode agarrar, tá? Mas não deixe ele fazer o V-Skill, a geradinha pura, né? Digo, só o V-Skill. E... E sair com o turno ainda. O turno é seu. Enfim, conteste isso, né? Pegue seu turno, usa um golpe fraco ali positivo, tente um agarrão, entendeu? Ele, claro que ele pode dar o V-Skill soco, mas ele vai estar negativo, menos 4, como a gente viu. Ou o overhead, que ele vai estar a menos 6, né? Então sempre defenda esse golpe em pé, tá? Esse dash punch em pé. E puna em pé também. Porque se você tiver agachado, pode ser que você acabe levando o overhead. Belezinha? Vamos para o próximo. Ah, o Borog não tem cross up. Vocês sabem disso, né? O Borog não tem cross up. Então, é... Se ele for pular para cima da gente, a gente pode... Quem tem walk speed bom, principalmente, passar por baixo. Tá, vamos supor que ele pule daqui, ó. Passar por baixo. Ó, tranquilo. Porque ele não tem nenhum cross up. Pode até tentar um grab, né? Quando ele estiver caindo. Ops, foi mal. Pode tentar punir, porque todo mundo quando cai tem uns frames vulneráveis. Vulneráveis no chão. Aqui, ó. Como vocês puderem ver. Claro que se atrasar, ele já é capaz de defender, como vocês podem ver. Mas se fizer na hora certa, vocês conseguem punir. Ok? Isso é especial para quem tem walk speed alto, né? Quer dizer, veloz, né? Quem anda devagar, é muito arriscado fazer isso. Melhor dar anti-aéreo mesmo. Ah, uma coisa bem legal também. É... O Borog tem definitivamente um dos melhores anti-aéreos do jogo, né? Não tem dúvidas disso, né? Que é o soco médio em pé. Esse aqui, ó. Tá? Então, pular no Borog definitivamente é praticamente suicídio. Se você não tiver um golpe que atrasa o seu pulo, tipo um dive kick, né? Que é o spike do Rashid, coisa do tipo. É... Mas... Tem uma forma de a gente explorar isso. Porque os Borogs, eles acabam ficando muito viciados nesse soco forte. Soco médio, perdão. De anti-aéreo. Se a gente pular de uma certa distância... Ó, tipo, vou pular daqui, ó. A gente vai acertar uma voadora, tá vendo? Um pulo distante. Mas pode ser que a gente... Se a gente não apertar botão, o anti-aéreo do Borog mesmo assim não nos pega. E a gente consegue punir a recuperação do soco médio dele ainda. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Pera, tem que pular mais cedo. Ó, pulei. Em cima dele. O anti-aéreo dele, God's Like. Obviamente... Obviamente... Aqui. Funcionou porque eu pulei muito tarde. Obviamente me cortou, tá? Essa é a distância do pulo ideal, né? Do pulo ideal, tipo, que as pessoas costumam pular mesmo. Né? Só que o Borog tem um anti-aéreo muito bom nisso. Então... Assim, tente pular um pouco mais distante e não apertar botão. Ó, tipo daqui, ó. Mesmo se você apertar botão, provavelmente o anti-aéreo do Borog vai cortar, ó. Tá vendo? Mesmo de longe. Pera aí, fiz muito atrasado. Ops. Tá, fiz muito atrasado. Tá vendo? Mas se você não apertar botão, olha o que acontece. O anti-aéreo dele passa no vazio. A gente pode explorar isso a nosso favor. A gente pula no vazio. Mas tem que ser longe do alcance do soco médio, obviamente. Pune quando cai do chão. Ou a recuperação do... Do soco médio dele. Ok? Isso costuma funcionar algumas vezes. É uma forma da gente explorar também esse vício dos Borogs de dar soco médio de um anti-aéreo. Só não pode ser na distância do soco médio dele. Viu? Um pouco distante, a gente consegue explorar isso a nosso favor. Ok? Combinado. Vamos para o próximo tópico. Ops. O personagem é errado. Agora sim. Target combo dele. Target combo dele. Agachado. Prática vai ver. Trigger é negativo. Esse aqui, ó. Claro que se você defender, né? Ó. É menos dois, tá? Não deixa ele apertar botão igual ele fez aqui, ó. Aperte. É o seu turno de bater. Não deixa ele continuar pressão agora. Isso foi um nerf que ele ganhou na season... Na última season, né? Na última. O turno agora é seu. Se ele fizer target combo. Cancelado no V-Trigger. Você pune sem piedade. Ok? É, eu falei que dá pra punir o baixo chute médio duas vezes cancelado no V-Trigger 1. Se ele apertar botão, né? Se ele não apertar botão, não dá pra punir que é só menos dois. Mas, de qualquer forma, você deve contestar o seu turno sim. Não deixar ele continuar apertando botão. Vamos lá. O V-Skill 1 tem algumas coisas que muita gente não sabe. Ou sabe e deixa passar. Mas vamos lembrar. O V-Trigger 1 que é o V-Trigger bem forte do Balrog, né? Ó. Esse aqui, ó. Se ele fizer isso aqui, ó. E terminar na giradinha no V-Skill sem apertar botão. Ele fica negativo. Ele fica negativo depois dessa giradinha. Então, é... Sem fazer nada, né? Só a giradinha. E muitas vezes o Balrog faz isso da giradinha pra poder bater embaixo depois. Então, se ele só fazer a giradinha, aperte botão pra você contestar porque o turno é seu. Ok? Para ele continuar tendo vantagem nessa sequência, ele precisa cancelar o V-Trigger, o V-Skill, perdão, no... Soco. Se ele fizer isso, aí sim, ó. Ele vai ficar com a vantagem. Ele precisa fazer isso. Dar o V-Skill e o soco pra ter vantagem. Se ele não fizer, a vantagem é sua. Ok? Então aperte um botão ali. Claro que ele pode atrasar um pouco esse V-Skill soco dele. De forma que se você apertar um soco ali, ficar mexendo, né? Ficar fazendo meshing. Você acaba levando o V-Skill em counter e ele consegue combar. Continuar o combo. Então... O ideal é que você tenha uma reação boa. Preste atenção pra ver se ele vai girar. Sem apertar o botão. Se ele só girar, terminar a giradinha, você aperta o botão pra contestar. Ok? E outra coisa. A gente tem que tomar cuidado pro espaçamento dos... Dos golpes dele... De V-Trigger, né? Nesse V-Trigger 1 aqui, ó. Esse que a gente acabou de ver. Ele tem esses... As vezes o Balrog vai colocando, vai encadeando esses golpes do V-Trigger. E a gente fica... Porque ele fica "-2", né? Em todos esses golpes... "-2", "-2", tá? Ele fica tudo "-2". Então quando ele para, a gente fica tentado a apertar o botão. Porque é o nosso turno de guarda dele. Só que se a gente aperta um botão com pouco alcance... Ele acaba nos punindo por isso. O que acontece muito. Muitos jogadores do Balrog faz isso, ó. Acontece só no meu turno, ó. Tá vendo? Meu golpe não alcançou ele. Ele foi e me puniu. Deu um With Punish. É uma jogada ensaiada de With Punish. Ó. Vou tentar. Levei o With Punish. Aí ele continuou o combo, né? Pou, 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 pou. Então preste atenção. Usa um golpe que tenha alcance. Para alcançar o Balrog. Tipo esse aqui, por exemplo. Pode ser. O chute médio. Também dá... Júri é bom. Até porque dá 2 hits, né? Vamos supor que ele faça o Shorty X. Vai cortar o Shorty X. Então. Se você for apertar o botão nessa situação. Após ele... Terminar de pressionar com os golpes do Vedriger. Cuidado para você não levar esse With Punish. Apertar um botão no vento. E levar esse With Punish. Que na verdade é uma jogada ensaiada que muitos Balrogs... Praticam. Tá bom? Então acho que... Pelo Balrog é só. Espero que vocês tenham curtido. Especialmente eu uso... Spider. Que joga de Júri. Eu estou jogando com a Júri. Demonstrando com a Júri em homenagem a ele. Mas... Serve para todo mundo. É só você adaptar... Tudo que a gente viu aqui para o seu personagem principal. Ok? Então a gente se vê em breve. Fiquem com Deus viu? Grande beijo. Até mais. Fiquem com Deus.